Fala, galerinha, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e hoje eu quero falar pra vocês sobre tratamento osteopático para pacientes com migrânia. Então, faz a pergunta pra você, você acha que um paciente com migrânia pode se beneficiar de um tratamento de osteopatia? O que você acha? Responde aqui nos comentários, ativa as notificações, se inscreve no canal, coloca nos comentários e agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona quando você quer saber se alguma prática tem algum efeito clínico importante. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar um tipo de estudo que a gente chama de ensaio clínico controlado randomizado. O ensaio clínico controlado randomizado, ele vai fazer com que você tenha alguns elementos e eu vou mostrar pra vocês quais são na prática nesse estudo. Então, o primeiro elemento é o P, que é uma população. O segundo elemento é um I, que é uma intervenção. O terceiro elemento é o C, que é uma comparação. O quarto elemento é o O, que é de outcome, de desfechos. E o quinto elemento é o T de tempo. Então, o que você tem que ter pra ter um ensaio clínico de boa qualidade? Vai lá nos vídeos que eu tenho aqui no canal e verifica a escala Pedro. A escala Pedro é uma escala de qualidade metodológica de ensaios clínicos controlados randomizados. Você vai aprender a classificar. E aí, quando você olhar que o estudo for um ensaio clínico, você tem que saber identificar essas cinco coisas. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente faz isso na prática. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, tá aqui, ó. A eficácia do tratamento osteopático manipulativo em mulheres com migrânia, resultados de um ensaio clínico controlado randomizado. Esse estudo aqui foi publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, tá? Em 2011. Então, o que a gente vai encontrar aqui, ó? Aqui, a migrânia é uma das causas mais prevalentes de alteração neurológica na Europa, experimentada por pelo menos 15% da população, 7% de homens e 18% de mulheres. Por isso que o artigo optou por mulheres, para encontrar o N com mais facilidade. E severamente afeta a habilidade de trabalhar. O gasto econômico com a migrânia na Europa totaliza 27 bilhões de 41 milhões de pacientes entre 18 e 65 anos de idade. Mais ou menos 90% desses custos indiretos, por exemplo, redução da eficiência de trabalho, etc. No entanto, a influência da migrânia no que a gente chama de health-related quality of life, na qualidade de vida relatada pelo paciente, deve ser considerada. Lipton, ou um estudo na Inglaterra, encontraram uma significante diminuição do score em 7 de 9 domínios do SF36 em indivíduos com migrânia, comparado com indivíduos do grupo controle. Então, aqui você já tem duas ferramentas que eles vão utilizar para avaliar nesse estudo. Ele vai utilizar esse health-related quality of life e o SF36, a versão curta. Por quê? Porque isso aí já foi utilizado em estudos anteriores e foi demonstrado que esses dois questionários conseguem detectar essas diferenças. A migrânia severa ataca e tem como fatores desencadentes, como estresse, alterações emocionais, doenças, ciclo menstrual. Tipicamente, os ataques são fortes, de um lado só. Cefaleias pulsáteis, normalmente acompanhadas com anorexia, com náusea, vômito, foto e fonofobia e também duram de 4 a 72 horas. Em 15 a 20% dos pacientes, pode acontecer o fenômeno em aura, como alterações visuais que podem funcionar como precedentes da migrânia. Então, aqui a gente tem as características principais de uma migrânia. Fotofobia, fonofobia, náusea, dor pode ser unibilateral, cefaleia mais pulsáteis, pode ter a presença de aura, com alterações visuais. Então, isso aí tem um custo muito sério, por isso que a gente precisa promover tratamentos que têm um custo mais baixo, né? Como o tratamento osteopático, que é um tratamento completamente manual. E também a gente tem que pensar que esses tratamentos têm que ser testados para a gente falar que eles funcionam. E aqui a gente tem pontos importantes, olha lá. Vamos entender a pergunta, Picot? Quem eram os participantes? Os participantes foram recrutados por um anúncio num jornal local e alguns folhetos distribuídos em consultórios médicos em Dresden, na Alemanha, e nas áreas ao redor, em 2007 e 2008. Os candidatos foram entrevistados por telefone em relação aos critérios de inclusão. Dos 65 sujeitos interessados, 42 mulheres foram aceitas como sujeitos e randomizadas de forma cega em dois grupos. Um grupo intervenção, que tinha 21 mulheres, e um grupo controle de 21 mulheres. O que a gente consegue perceber aqui? A randomização aleatória e cega dos grupos. Então, eu tinha 42 mulheres, dividi em dois grupos de 21. Eu tenho dois grupos teoricamente homogêneos e distribuídos de forma cega. Critério de inclusão e exclusão. O grupo estudado incluiu mulheres entre 18 e 65 anos de idade, com um mínimo de três ataques de migrânia por mês. A migrânia foi definida de acordo com os critérios de classificação internacional da doença, o CID aqui no Brasil, que é ICD em inglês, que é o G43, migrânia com ou sem aura. E o diagnóstico foi confirmado por um médico. Os critérios de exclusão foram tratamentos não médicos, como acupuntura e homeopatia, dentro das oito semanas antes do começo do estudo. Gravidez, lactante, alterações neurológicas importantes, como tumores cerebrais e esclerose múltipla. E intervenção. Os pacientes no grupo de intervenção foram tratados por um osteopata, que era um fisioterapeuta com licença de prática de osteopatia completa, numa educação de cinco anos e aproximadamente 1.500 horas, no AVT, College of Osteopathic Medicine. O tratamento osteopático manipulativo foi prescrito cinco vezes por 50 minutos, um total de dez semanas, em 2008. O tipo de tratamento aplicado era um tratamento manual, estrutural, visceral ou craniano, dependendo do diagnóstico feito pelo osteopata em cada um dos pacientes. O grupo controle não recebeu osteopatia, recebeu um tratamento CHAM, um tratamento placebo ou fisioterapia. Os pacientes desse grupo somente preencheram os questionários. Todos os sujeitos continuaram com a sua medicação prévia que eles já estavam tomando. Então, aqui tem um ponto interessante. Ele fala da intervenção, que é um tratamento osteopático. Ele classifica o profissional que aplicou essa intervenção osteopática na qualidade da formação desse profissional e, além disso, ele fala do placebo, como é que o placebo foi aplicado. Então, o que a gente acabou de determinar aqui? População, intervenção e comparação. Então, eu tenho o P, o I e o C. Instrumentos de medida. Já falei para vocês de dois. Já falei para vocês aqui. As medidas de outcome, que são medidas de desfecho, é o heart, health rate, quality of life, intensidade da dor, número de dias com migrânea e incapacidade de trabalho, que era utilizado três questionários. O German Pain Questionary era utilizado, foi empregado para medir a intensidade da dor e o distúrbio na ocupação durante a migrânea. O Midas, o Migrant Disability Assessment, foi utilizado para avaliar o impacto da migrânea na qualidade, na vida da pessoa. E o Midas, aí tem algumas variações do Midas e foi utilizado também o SF36, que está aqui embaixo, ele explicando o SF36. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma população, a gente tem uma intervenção, eu tenho um controle, eu tenho um tempo de, uma, um desfechos avaliados, dor, intensidade da dor, dias com migrânea, custo do trabalho e um tempo de tratamento que foram 10 semanas. O que aconteceu de resultado? Está aqui, ó, a distribuição demográfica das características do grupo intervenção e do grupo controle no começo do estudo. O que a gente percebe aqui, ó, idade média 47.7, 42.4. Então, a gente não tinha uma diferença importante. Então, nenhum dos parâmetros iniciais eram diferentes entre os dois grupos. E isso é muito importante. Deixa eu pegar aqui a minha, a minha bateria do computador, que a gente vai estudar. Isso é muito importante a gente ter como parâmetro no estudo, porque se o nosso estudo trabalha com pacientes de forma diferentes, não homogênea, imagina assim, eu tenho um paciente num grupo que tem uma, uma dor, uma escala visual analógica de dor de 8 e no outro grupo eu tenho um paciente com escala visual analógica de dor inicial 4. O paciente que tem uma escala visual analógica de dor 8 tem muito mais chance de melhorar que o paciente que tem dor 4. Então, o que a gente pode verificar aqui é que os grupos eram homogêneos em relação ao início do tratamento. Quais foram os resultados? Então, aqui primeiro ele fala da característica de baseline, que é essa tabela que eu falei para vocês. A gente brinca que é importante para você analisar um ensaio o clínico é você olhar a tabela 1, porque a tabela 1 sempre é de onde começaram a corrida, como que começaram os dois grupos. Dias de migrânia, eles encontraram uma significante redução dos dias de migrânia no grupo que foi tratado com osteopatia. Incapacidade para o trabalho, tivemos uma diminuição dos afastamentos no grupo também que foi tratado com osteopatia. A intensidade da dor, a intensidade da dor no grupo intervenção também diminuiu de forma significativa e os dois questionários aplicados, a gente teve uma melhora significativa nos dois questionários. Então, o que a osteopatia ajudou nesses pacientes? Diminuiu os dias com migrânia, que a gente pode verificar por aqui, diminuiu a incapacidade de trabalho, que a gente olha nessa tabela 2, diminuiu a intensidade da dor que esses pacientes tinham, que receberam a intervenção, e diminuiu os parâmetros dos dois questionários que foram aplicados. O que a gente pode concluir, então? Vamos voltar aqui para ver o que ele concluiu. A conclusão? Esse estudo afirma que os efeitos do tratamento osteopático nos pacientes com migrânia estão relacionados à diminuição da intensidade da dor, na redução do número de dias com migrânia, como a incapacidade de trabalho, e também a gente pode verificar que nos outros questionários de percepção de qualidade de vida e percepção de saúde, também tivemos uma melhora. Ou seja, se o seu paciente chega no seu consultório e você consegue detectar que ele tem uma migrânia clássica, o que você pode oferecer de tratamento para ele? Utilizar o tratamento osteopático manipulativo vai fazer com que o seu paciente diminua a intensidade da dor, diminua os dias de afastamento no trabalho, melhora a capacidade de trabalho, melhora a qualidade de vida e melhora os dias com dor de cabeça. E isso é muito importante para a qualidade de vida desse tipo de paciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as suas perguntas, as suas críticas e as suas sugestões. Todas elas são bem-vindas. Um beijo e até a próxima.